E aí pessoal de BH, tudo bem? Eu sou o André Black, sou produtor audiovisual e queria convidar vocês para conhecer o curso que eu vou ministrar na Escola Livre de Cinema em abril que a gente intitulou Cinema como Negócio E o que seria mais ou menos esse curso? A proposta, na verdade, é a gente auxiliar não só produtores, como também diretores, roteiristas e até curiosos que tenham um argumento e tenham a vontade de desenvolver um filme em função desse argumento a levar isso adiante Como assim? A gente vai falar um pouco sobre a dinâmica da indústria audiovisual quem são os players que atuam no mercado quem são os distribuidores quem são os produtores associados quem são os coprodutores como esse pessoal pensa como esse pessoal investe quem a gente pode trazer como patrocinador e como fazer o nosso filme chegar num número X de salas ele ser lançado oficialmente no circuito comercial Essa é a proposta do curso Bom, o curso vai ser durante todo o mês de abril São oito aulas e eu queria convidar vocês para assistir a aula inaugural no dia 4 de abril Tudo certo? Espero vocês lá, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma